O número de acidentes aéreos registrados no Brasil caiu pelo segundo ano consecutivo. As informações analisadas pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, sobre os voos da aviação geral, mostram que em 2014 aconteceram 136 acidentes aeronáuticos, cerca de 14% menos do que o registrado em 2013. O número de acidentes aéreos com vítimas fatais no Brasil também caiu em 2014. Foram 27 acidentes com morte no ano passado, contra 29 registrados em 2013. A redução dos acidentes e dos casos com vítimas aconteceu em um momento que a aviação geral cresce no país. O movimento no setor aumentou cerca de 5,2% em 2014. De Brasília, João Pedro Neto. Legenda Adriana Zanotto